Fala aí pessoal, bem-vindo ao meu canal de desenho. Hoje eu vou estar desenhando a Akari do KDA. Pra quem não sabe, KDA é um grupo feminino de K-pop feito por personagens do jogo League of Legends da Riot Games. A Akari é a MC do grupo e no videoclipe original é dublada pela cantora Soyeon do grupo G-Idle fazendo a parte do rap da música. Antes de deixar vocês, o programa que eu estou usando pra fazer esse desenho é o Krita, um software gratuito de desenho e pintura digital, animação e edição de imagem. E antes de começar, fico triste de informar que uma parte da gravação foi corrompida durante a captura e infelizmente eu fiquei sem a parte da pintura da forma normal dela. Mas vocês ainda poderão ver como eu fiz a parte neon da personagem. Agora eu vou deixar vocês com o desenho e volto no final do vídeo pra fazer os plugs das minhas redes sociais. Obrigado pela visualização e até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. O que é isso? Tchau, tchau 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 Tchau